Fala meus queridos, começando mais um vídeo da série Vida de Caminhoneiro E galera, tô aqui com a Morena na minha CG150 A Morena já botou uma roupa grossa ali Tamo aqui na frente da Leroy Merlin Porque a Morena resolveu comprar um monte de negocinho Pra colocar no meu DARF novo, tá? Meu caminhão novo, quem não viu ainda A gente vai lá ver agora É um caminhão amarelão, bonito, rebaixadão A Morena não conhece ainda o caminhão, tá? Ela vai lá conhecer o caminhão e comprou um monte de penduricalho Pra botar nesse caminhão novo, galera Eu quero ver o que ela vai fazer, não sei Tá, vamos lá, vamos sair daqui Tamo saindo de... não sei qual cidade onde está A gente vai pra São Carlos Que foi onde o meu caminhão novo Deu um probleminha na quinta roda É um negócio que vai atrás do caminhão E é onde é engatado a carreta, galera É o local onde o pino da carreta engata no cavalinho Do caminhão pra gente puxar a carreta Quem não viu o vídeo aí, recomendo assistir o vídeo A carreta desengatou no morro durante uma subida Então, recomendo ver Quem viu, comenta vi Quem não viu, comenta não vi E vai lá assistir esse vídeo aí Beleza, galerinha? Então agora... Eita, caramba Agora o caminhão tá lá fazendo essa revisãozinha O caminhão é novo? Eu já peguei o caminhão com esse defeito Deixei lá pra arrumar E o cara vai pagar E a Morena veio agora Veio de Atibaia passar uns dias aqui comigo A minha querida E vamos lá buscar o caminhão Que já tá pronto Beleza, galerinha? Tô dirigindo no volante aqui Porque é o jeito, tá? Não esquece de chegar deixando o joinha Compartilhando E seguindo a página aí Quem não é seguidor Vambora, meu querido 115 por hora de CG 150 Aí, a Morena botou o cabelinho pra dentro Botou a roupinha mais quente Que de moto é frio, né? Vamos sair na rodovia aqui agora Devagar, devagar Devagar que essa moto aqui é violenta Pra gente tombar com essa moto aqui Não demora, não Segura aí, Morena Segura Segura aí, minha querida Quase bati na placa Por que eu não olho pelo retrovisor? Fui olhar pra trás Aí, galera Pegamos a rodovia Agora vamos botar pressão Olha que dia lindo Olha Dia bom pra andar de moto, hein? Abrir meu capacete aqui Deixar o ventinho pegar no rosto Chegando lá perto da região Lá de São Carlos Eu volto com vocês, tá? Que agora aqui A gente vai ter que acelerar Um bom tempo aqui Ainda tem esse speed break Aqui na pista da esquerda Tá maluco? Aguarda aí Ó, já estamos em São Carlos, galera Foi bem aqui nessa entrada aqui, ó Foi bem nessa região Aqui é uma estradinha de chão, ó Foi bem aqui que meu caminhão Desengatou e deu problema Lá pra cima do morro Aqui, pensa no lugar cheio de morro Olha lá Olha lá Cheio de morro pra lá A gente subiu E o caminhão desengatou A carreta desengatou Tive que buscar outro caminhão Pra fazer resgate Deu uma treta gigantesca Aqui tá o posto Onde a gente abasteceu No dia que o Mercedes LP331 também Ficou sem combustível Essa região aqui é meio amaldiçoada Viagenzinha tranquila Viramos aqui, ó Vem aqui, ó É aqui mesmo onde tá o meu DAFzão novo, galera Amarelão Tá bonito, hein? Caminhozinho tá bonito Eu comprei um DAF Porque eu só tava comprando Scania e Volvo E agora resolvi Pegar um DAF Pra dar uma diversificada aí Segura, vou botar a motinha aqui Na sombra, né, querida? Deixar aqui a motinha na sombra, né? Vamos ali ver como é que tá O caminhão, então Segura Fala, tio, beleza? Meu DAF aí Tá pronto? Tá, tá vivo do lado da cúmula, hein? Ah, tá vivo do ladinho? Beleza, obrigado Tamo junto, hein? Vem cá, vem cá Tá lá, ó, galera Só o topo do DAF Tá aparecendo lá O amarelão, ó Coisa linda, né? Olha, pra quem não conhece Vai conhecer agora 3, 2, 1 Olha só como é que tá o DAFzão, galera Mandei tirar o adesivo do Bob Que tava aqui na frente Olha aí Rebaixadão Coisa mais linda, querida Dá uma olhada aí, ó O que entende de caminhão também Olha Coisa linda que tá esse caminhão, hein? Só precisa dar um talento na roda também, né? Pneuzinho tá sujo Mas olha só Vamos entrar ali, querida Vem cá, vem comigo Vem comigo Beleza, olha aí o interiorzinho dele Ih, a querida já tá no glamour Já tirou aquela roupa lá Ó Aí, querida Tá gostando do DAF? Hã? Tem até uma caminha aqui, ó Pra gente tirar um cochilo Uma coxa aqui que o cara deixou Essa coxa a gente tem que jogar fora, né? A gente tem que trocar, né? A gente não sabe a procedência E o caminhãozinho é esse aqui, querida Quer ver? Vamos dar uma acelerada? Eu sei que tu tá louca pra botar os apetrecho aqui em cima Esses teus penduricalho Mas toma aí Vamos ligar o caminhão, então Ó Ó Escuta só o ronco que é esse caminhão, querida Ó Ó Hã? É bom esse caminhão, querida É bom, é bom A busininha, busininha Querida, já vai Opa, já vou deixar tu colocar os teus penduricalhos aí Pera aí, pera aí Vamos sair daqui do posto primeiro Na resinha Vamos parar ali na frente Onde a gente vai tomar um cafezinho E aí tu já bota os teus negocinhos Porque é pendurar aí, querida Bota, tá? Pode colocar aí É, minha benção de Deus Gostou do caminhão? Ó Ó O caminhãozinho tá redondinho, querida Vou esperar passar esse cara da sadia aqui, ó A retonda da sadia Eita caramba Vamos parar aqui na frente, então Aí tu pode decorar do jeito que tu quiser Agora eu vou Trouxe um monte de bugigão ainda pra colocar aí, né, querida Tô até vendo Tem um graal aqui na frente A gente pode parar ali, né Tá, vamos parar no graal ali, galera Pra comer um negocinho Enquanto isso, ela vai colocando aqui O que ela quiser aqui dentro Tá bom, querida? Minha linda, minha deusa Aqui, 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 ó Vamos parar aqui, querida Minha abençoada Vamos comer um negocinho aqui Aí depois tu vai Tu bota os teus penduricalhos Que tu quiser aqui Deixa eu só ver onde a gente vai parar Parar ali onde tá aqueles ônibus, né Pode ser, né Ó, querida, tá bonita, hein A morena tá bonita, hein, galera Ó Ela era loira Mas agora ela resolveu Pintar o cabelo de morena Ficou bom, hein Gostaram ou não? Como vocês não tem que gostar muito, né Quem tem que gostar sou eu, né Que sou o marido dela Tá, segura aí Vamos descer ali pra comer E já voltamos com os penduricalhos Tudo aqui que ela quer colocar dentro da cabine Aguarda aí, galerinha E aí, galera Já terminamos de almoçar A querida já tá lá no caminhão lá Preparando as coisas Bom dia, bom dia, tudo bem? Boa tarde, né Já duas horas da tarde Deixa eu atravessar aqui na faixa Vamos ali ver o que que ela fez O que que ela botou lá dentro do caminhão, hein O que que vocês acham que ela colocou? Já comentam no chat aí É, eu preciso dar um talento na roda desse caminhão, né E essa roda preta, galera Devo deixar preta Ou devo botar uma rodinha de alumínio? Né, querida? O que que tu achou? Não sei, galera Tá, vamos entrar ali Vamos ver o que que ela fez Já tô aqui dentro do caminhão E olha só, galera Olha aqui Ela botou nossa foto De match, ó Gostei, hein Gostei Botou aqui uns caminhõezinhos O que é aquilo ali? Um sapo? Botou um sapo aqui na frente O que é isso aí, galera? Um sapo Acho que é um sapo, galera Que ela botou Aí botou aqui umas almofadinhas no chão Botou uns ursinhos Ah, trocou a coxa Gostei, gostei Aquela coxa era velha, né Outra almofadinha Uma pra mim e uma pra ela, né Dois travesseiros aqui Agora só não gostei desse sapo aí E aí, galera? Gostaram do que ela fez no caminhão aqui? É, tá bom, tá bom Vamos deixar ela mexer Tá bom, querida Só não gostei muito desse sapo aí, ó O resto eu gostei Isso aqui, olha Acertar assim cheio, hein A minha foto dela E da minha princesa aí, ó Show de bola? Agora, então Vamos sair E vamos procurar É serviço, né Já que ela vai trabalhar comigo hoje Agora são duas horas da tarde Almoçamos Vamos com a barriga cheia Não sei se eu vou trabalhar mais hoje, né Vamos trabalhar Ou vamos pra casa hoje? Não sei, galera Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Curte Compartilha aí Me diz o que acharam Aqui, eu devo tirar alguma coisa Devo deixar O gostaram do porta-retrato Vou ficando por aqui, então Um abraço pra vocês Fui Fui Já que a saída Saída aqui, né Saída do grau Tá obrigado Vou pra casa, então Tchau